Avenida Rômulo Maiorana, entre as travessas do Chaco e o Maitá. Um trabalho feito pela metade, que vem causando prejuízo e dor de cabeça para quem mora nessa área. Seu Cláudio, há quanto tempo está essa situação aqui em frente à sua casa? Desde sexta-feira agora. Cortaram, paudaram a árvore e não tiraram os entulhos aqui. Até agora. Aí vem, poda, não limpa, fica complicada a situação, né? Positivo, é justamente, porque atrapalha a passagem do pessoal e nós queremos colocar nossos carros também aqui na frente e não conseguem, por causa que está aqui esses entulhos aqui na porta da minha casa. Agora que chama bicho também, né? Também, positivo. Aí também fica ruim porque às vezes as pessoas à noite podem se esconder, né, também, esse entulho aqui. Tudo isso aqui atrapalha muita coisa aqui, somente a passagem do pessoal, né? E quem foi que fez essa metade de trabalho aqui? Equatorial, paudaram, disseram que vinham buscar na segunda-feira, ontem passaram aqui, mas não olharam nada, entendeu? Passaram aqui, ontem não olharam nada e foram embora, não tiraram e foram embora. E essa árvore, ela já teve outra situação de ser paudada e limparam? Como é que foi? Há muitos anos que eles não fazem essa paudagem aí, faz muitos anos, porque nunca mais vieram aqui fazer essa paudagem, né? Aí estava dentro do fio, aí estava perigoso, a gente não tinha condição de fazer, só o pessoal da rede de selpa mesmo. Aí vocês fazem esse apelo, né, para realmente virem aqui limpar, tirar esse entulho que fica complicado logo em frente à sua casa. Isso mesmo, isso mesmo. Passa pessoas idosas aí, pode tropeçar ali num galho desse aí, cair, tá entendendo? Tudo isso aí, é problema, é transtorno para as pessoas.